E hoje estamos no carnaval de Alcobaça, que dizem que é o carnaval mais brasileiro aqui de Portugal. Vamos ver. E hoje, fantaseado de novo agora de gatinho, a orelhinha, estamos aqui em Alcobaça. Vamos lá ver o que é a vantagem de carnaval aqui em Alcobaça, Portugal. Bora! E olha só aonde que é o carnaval. Balada. Balada. Parece que tem até o Brasil ali dentro. A gente vai casando. Mas bora então entrar na tenda para ver como é esse carnaval à tarde e domingo em Alcobaça. Mas logo que a gente entrou, a gente começou a notar uma coisa estranha. Aquele que eu ouvi falar que era um dos melhores carnavais à tarde e domingo, estava meio vazio e tinha muita criança pequenininha. Pequena mesmo. E aí, aos poucos, a gente foi percebendo que a tarde e domingo em Alcobaça é meio que uma matinê. Música E a gente até tentou esperar um pouquinho, mas a festa terminou e não bombou. Então se você pretende passar o carnaval em Alcobaça e quer pegar festa bombando, provavelmente tem que ser tarde da noite. E deve bombar, porque pela estrutura dos bares, até com caixas de som apontando pra fora, deve bombar.